Olá minha gente, tudo bem com vocês? Fiquem ligadinhos em mais um vídeo aqui no meu canal, que será minha gente, um percurso do estado de Alagoas até Pernambuco. A gente pegou ali uma via desconhecida, né? Mas o importante é que chegamos em casa. Mas é isso, nesse vídeo vocês vão ficar ligadinhos como foi esse trajeto. E no vídeo anterior, como vocês viram aí algumas imagens, a gente tinha ido para a Praia da Barra de São Miguel, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição para vocês virem lá dar uma olhadinha também. No vídeo eu expliquei como que é, a experiência que eu tive e a plaquinha ali localizando BR-101. Minha gente, na verdade esse vídeo não é tão recente, até que estarei postando, já tem alguns meses que eu gravei, porém esqueci de postar. Pois é, minha gente, minha memória super falha, acabei esquecendo, depois eu lembrei e achei que já tava tarde demais para postar e desisti. Até que hoje eu digo, não, vou postar. É um percurso interessante aqui. É Alagoas, é bem pertinho do estado de Pernambuco, inclusive, né? Inclusive, para muita gente que tem dúvida, Maceió e a capital pernambucana, Recife, são os dois pontos mais perto que tem aeroporto. E muita gente, quando vem, por exemplo, da capital São Paulo, de avião, sempre tem essas duas opções, Maceió e Recife, que são as mais próximas. TOL que 허 Katie, que são as mais práticas que tiveram bastante a Kickstarter. TOL que know em Toni, meninais do estado de Pernambuco. Não podemos encontrar nada prazer em tem todos os outros, mentei. Mas eu também tenho pouco a rede de casa. Uma coisa que eu percebi muito é que no estado de Alagoas tem bastante capim, cana, e eis aí a questão, né? Cana ou capim? É bem dividido, no caso, as duas coisas. Eu acho que é algo bem típico aqui da região. Cada estado tem um tipo de plantação específica, né? E você que tá assistindo esse vídeo, por acaso, já foi, já visitou alguma praia aqui do Nordeste? Por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu fui nesse dia, é a primeira vez que eu tava conhecendo uma praia nordestina, e eu já consegui sentir, sim, uma diferença. A outra praia que eu tinha ido, no caso, não era no Nordeste, e muita gente fala, né, que tem uma certa diferença. Desde a água, assim, a temperatura, no caso, essa que a gente foi, era bem gelada. Mas é bem comum ter praias bastante, com a água bem, bem boa, né? Uma temperatura muito boa. Essa é a nossa. É a nossa. Isso aqui tem que ir. Esse é o pescoço, mano. Essa, tá. Esse aqui tem que ir. O que é isso? Esse negócio não ficou A gente tá pegando um balão agora na cara eu acho Eu acho que eu peguei Não, eu acho que não Isso, eu acho que eu tinha começado a pular Acho que não O rosaio tá certo, eu vou mostrar isso Vamos dar certo aí Porque realmente a gente passa direto, faz aquele balãozinho pra pegar aqui Ah minha gente, inclusive quero aqui mandar um abraço Pra os meus compadres lá de São Paulo Que fizeram essa viagem comigo né Letícia e Rafael que estão sempre ligadinhos aí no canal também Muito obrigada de coração Eu tô sempre aqui apoiando, compartilhando os vídeos E aí 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 É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não conhecia a estrada Aqui é diferente, né? Lá às 7 horas está de dia ainda Olha, diminuiu o tempo para nós chegar lá Para nós chegarmos às 6h58 4 minutos a menos É, mas não sei Só que é lá em Parnatama que está mostrando, tá? Então Não dá que é só do parrítico Pernambuco Pernambuco Certo, é isso Dá o que, né? Dá o que, né? Dá o que, né? É super longe 39 quilômetros, 39 mil metros Sabe o que é longe? Porque andando nesse ritmo aqui O que? Vai pagar ainda, é tudo isso? Ou, é só isso comparando a esse? Ah, meu Deus Ai, você olha só o mato Oi Ai, meu mato É mesmo Nós estamos sendo o único carro Que está passando Ai, credo E o pior é que a estrada ruim Não dá nem para acelerar, né? Literalmente Olha mais moto lá em cima Não, pai Fecha a sua janela aqui Aqui também está vindo Tá? A minha, a janela Então tá bom, pai Acho que não está vindo Também está vindo É, eu acho também Também acho É o único jeito De chegar lá Sem ser por outro canto, né? Saló, Alçambra Não, vai ser por esse caminho mesmo Não pegou bem o caminho agora Será? Aqui vai para bom, por si Não corta, né? Não vai ser por baixo Enquanto aquela barragem está tudo aí É É Bom, minha gente No final do vídeo Eu parei de gravar Porque estava muito escuro Nem nós Estava identificando muito Porque estava sempre dando via Esqueci o nome Não identificada, né? Na localização do GPS Eu acho que era um trechinho assim Tipo como se fosse uma estrada de terra Mas não era Era tipo uma pista bem abandonada Aí por isso que no GPS estava dando via Abandonada Tipo isso Desconhecida Mas a gente teve um susto enorme, viu? Porque tipo Foi perigoso, né? Lugares esquisitos assim A gente de carro Misericórdia Foi um livramento Mas chegamos em paz Graças a Deus E assim Era para a gente gastar Tipo assim Marcel O pessoal sempre diz assim É uns três horas e pouquinho de viagem É quase a quantidade de Recife, né? E a gente acabou gastando bem mais Era para ser bem menos A gente escolheu essa localização, né? No caso porque Era mais perto E acabou sendo mais longe Porque era uma estrada bem ruim Mas é isso Deu tudo certo E é isso, minha gente Aguardem aí que amanhã tem mais vídeos Espero que vocês tenham gostado Até o próximo E tchau, tchau, minha gente